Jaldo Rodrigues Vamos relembrar alguns sucessos Com certeza você conhece E com o seu coração Comilu de velho Comilu de eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Comilu de eu apostei demais Agora tanto faz Cerveja ou whisky pra curar a dor Eu apostei tudo e não ganhei nada Nada Eu apostei certo na pessoa errada Agora veja no que foi que deu Com o passar do tempo Você se arrependeu Vai chorar mais do que eu Oh 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 Odeio, subi em bombardeio Você tá num beco sem saída E seguem, tiroteio, subi em bombardeio Você tá num beco sem saída A noite passada eu vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim e queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Por que você não vê? Mas você não entende por que? Será que não sente pra que? Vai se prender É assim ó, é assim ó Chora, toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não me esquece Chora, e se aquece meu calor Diz, diz, chora Toda vez que me vê Chora, eu quero você Chora, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Chora, porque não me esquece Chora, e se aquece meu calor Chora, olha, muito gostoso cantar pra vocês Essas músicas que marcaram a vida de muita gente Eu sei você sofreu demais E sabe que eu não fui capaz, mas, mas, mas Aquele sonho que era meu Descobri não era seu É, não, não deu Não deu certo quando a gente planejou Mas o amor nos deu mais uma chance Vão de vem viver esse romance Nega, chega junto, vem me amar Vem cá Já tava arrumando a minha vida Mas tô doido pra cê bagunçar Nega Nega, a saudade não quer sossegar O sol tá aumentando E o seu nego tá indo aí pra te buscar Nega Ai, ai Eu tô pronto pra te amar Nega Ai, ai Eu tô pronto pra te amar Quero ver se você sabe cantar essa música aqui, ó Onde anda o meu amor? Me diga, por favor O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Também se enganou Está sozinha e agora chora A saudade e a solidão Aperta o coração As horas quase não passam As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tô longe de você Tô longe de você Tô longe de você As lembranças me maltratam Volta, meu amor, volta Volta, meu amor Vem, completa a nossa cama Vem, completa a nossa cama Volta, meu amor 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 Vem, minha doça Vem, minha doça Com seus beijos Volta, meu amor Volta, meu amor Volta, meu amor Se também for seu desejo Essa marcou a gravação Do nosso DVD 2012 Planet Show Cando Quem lembra? Você, eu bebo um mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço uma salto e bateu bem forte Foi fulminante e balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na sua Te quero toda pra mim O seu olhar O teu carisma Me pegaram bem de jeito E tá morando Do lado esquerdo do peito E o cara aqui Nem queria mais amar Não quero nem saber Se tem neguinho já de olho em você Se tá fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Vai! Por você eu bebo um mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Por você eu bebo um mar De canutinho Atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no vulcão Em erupção Faço um assalto e roubo seu coração Pra falar a verdade Eu sou louco por você Quantos dias, quantas horas E os segundos pra te ter Quer saber? Tenho que parar com isso Isso tá virando um vício Eu sou louco por você Coração chora de noite Fica tentando me enganar Confundido a minha mente Agora não sei o que vai dar Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Ele é bandido Desobedece Faz qualquer coisa Briga com a mente E de repente Quando você vê Já tá apaixonado Mas que você tá amando Esse amor não é correspondido E o coração chora Quero ouvir, vai Chora amor E o coração chora Chora amor E o coração chora Chora amor E o coração chora Chora amor Chora amor E o coração chora Chora amor E o coração chora 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 Obrigado.